Estacionamento lotado e o povão se divertindo, dançando, pulando de alegria. Assim foi a comemoração do aniversário do ex-prefeito Eunélio Mendonça na tarde do último sábado. Uma multidão encheu essa parte da Orla do Açude, transformando o local numa grande festa popular. Por aqui tinha gente de todas as localidades, de todas as idades. Todos ali para dar um abraço de gratidão naquele que, segundo a população, foi o melhor prefeito da história de Santo Antônio dos Lopes. A banda contratada para animar a festa é da própria cidade. Podia se notar que a presença maior era de pessoas simples, carentes, humildes. Amigos de longas datas também foram dar um abraço de parabéns em Eunélio Mendonça. É isso mesmo, parabenizar o Eunélio, que é meu amigo, amigo do povo de Santo Antônio dos Lopes. E o aniversário dele eu não poderia deixar de vir. E eu ia trazer o meu abraço para ele. E com certeza é um cara que merece todas as homenagens, né? Merece sim, merece sim. Por isso que nós estamos aqui. Ainda ganhei presente, gente. Como é que você se sente aqui recebendo a presença da sua ex-vice-prefeita? Minha amiga de verdade que está aqui presente. Quero agradecer por ter vindo aqui no meu aniversário. O Renato Abreu também, que é uma pessoa muito boa. O Júnior Abreu, a Priscila. E, Júnior, eu quero lhe agradecer por ter vindo no meu aniversário. De 25 anos de idade, viu? Quero agradecer. Um abraço, brigadão, viu? O deputado federal, Márcio Gerri, esteve presente e trouxe toda a família. Vim aqui com muita alegria, junto com meus familiares, meu pai, meus irmãos, para trazer um grande abraço aqui ao Nélio, a toda a família dele, a nossa deputada Ana do Gás. São um casal de amigos, companheiros de luta também, são corredicionários. Trouxe também aqui um abraço, felicitações ao nosso governador Flavidino. E trouxe também uma mensagem. Eu tenho certeza que ano que vem, no dia 4 de janeiro, nós vamos estar novamente juntos, comemorando o aniversário do prefeito El Nélio, que é este grande presente que nós vamos dar para ele e para São Antônio do Lopes no dia 4 de outubro deste ano de 2020. Mas, em primeiro lugar, eu vim aqui trazer um abraço, desejo de saúde, de paz, de alegria, de muita fraternidade no cotidiano. E, sobretudo, de parabenizá-lo também por essa coragem de, uma vez mais, se colocar à disposição do povo de São Antônio do Lopes para ser pré-candidato a prefeito dessa querida cidade. Em seu agradecimento, El Nélio Mendonça disse estar emocionado com a presença de tantos amigos. Já a deputada estadual licenciada e secretária de Estado da Mulher, Ana do Gás, destacou a trajetória de trabalho e de luta do marido em prol do desenvolvimento de Santo Antônio dos Lopes. Estamos aqui para dar todo o assistencialismo e cuidar novamente dos nossos amigos, estar mais perto dos nossos amigos. E agradecer a toda a população de Santo Antônio por ter marcado presença, por estar aqui conosco, confraternizando. Isso é uma grande felicidade para nós. Eu hoje estou me sentindo em casa e muita vontade, mas, em especial, eu quero agradecer ao povo da minha cidade, de Santo Antônio dos Lopes. Muito obrigada por todos por ter comparecido aqui no aniversário do ex-prefeito El Nélio. Antes dos parabéns, Dona Maria Zélia Macedo Mendonça e seu Zé Arnô, mãe e padrasto de El Nélio, mostraram que tem forró no pé. E o Nélio Mendonça chamou outros aniversariantes do dia para receber os parabéns junto com ele. Quatro ao todo, a Dona Dalva, a Graziele, o Bruno e o Pedro Henrique. Logo depois, em uma só voz, a multidão presente cantou os parabéns a você. O primeiro pedaço do bolo, El Nélio Mendonça ofereceu para quem ele mais ama. Vou dar o primeiro pedaço para o povo da minha querida Santo Antônio dos Lopes. El Nélio Mendonça completou 46 anos de idade, a maior parte deles dedicada a cuidar da população do município. Amigos, admiradores e lideranças políticas de outras cidades estiveram por lá, comemorando com o ex-prefeito de Santo Antônio dos Lopes. O El Nélio é uma pessoa carinhosa, né, onde o povo de Santo Antônio abraça, ele está de parabéns. A gente veio de governador Gênio Barros prestigiar essa linda festa dele, ele está de parabéns. É o nosso próximo prefeito dessa cidade. A gente só tem a agradecer e um forte abraço ao El Nélio Mendonça. É um grande homem, é um homem que tem feito muito, junto com a deputada Ana do Gás, pelo povo não só de Santo Antônio, mas de toda a região nossa. Então, parabéns ao prefeito El Nélio, ao futuro prefeito El Nélio e parabéns à deputada Ana do Gás. Parabéns também ao deputado Márcio Gerri pelo trabalho que vem exercendo na Câmara Federal. Então, nós só temos a agradecer esse convite ao nosso prefeito e estamos juntos com ele nessa luta para que ele seja o futuro prefeito de Santo Antônio dos Lopes. Queria desejar um feliz aniversário para ele, é um prazer ele estar aqui hoje fazendo o aniversário dele na nossa cidade e eu tenho muita fé em Deus que o próximo aniversário a gente esteja com a vitória. Eu quero desejar a ele muitos anos de vida, saúde e muitas conquistas ainda nessa trajetória política dele, porque foi um homem que tem o carisma do povo do município. E ainda hoje goza de muito prestigio com a população, já vista a quantidade de pessoas que vieram lhe abraçar, lhe prestigiar. O deputado federal Márcio Gerri esteve presente, a sua esposa, claro, a deputada Ana do Gás. E veio vários amigos da região abraçar esse companheiro, esse amigo, que é El Nélio Mendonça, ex-prefeito de Santo Antônio dos Lopes e que é pré-candidato também a prefeito pelo nosso partido, pelo PC do Bem. E a gente fica muito feliz em abraçar o amigo e vamos para frente. Quero agradecer a Deus, né, o País Santo Antônio dos Lopes hoje, a nossa deputada estadual Ana do Gás, hoje secretária do Estado da Mulher, né, meu deputado Márcio Gerri, graças a Deus se elegeu a deputada, bem votado, está fazendo um bom trabalho lá em Brasília. Também quero agradecer todos os pessoal de Santo Antônio dos Lopes que estão aqui presentes, que vieram de muito longe para prestigiar nosso aniversário, inclusive teve mais cinco aniversariantes de Santo Antônio dos Lopes, gratificante isso aí, com a oportunidade para ele também fazer o aniversáriozinho dele junto comigo, foi muito gratificante. Quero agradecer muito a Deus e o povo do município de Santo Antônio dos Lopes que está me recebendo, porque não é fácil você ser ex-prefeito. E graças a Deus sou um ex-prefeito querido, vocês estão vendo que a população de Santo Antônio dos Lopes está quase toda aqui presente, um aniversário feito em dois dias, que eu estou fazendo esse aniversário, isso é muito gratificante para nós, políticos, ter essa população aqui agradável, prestigiando o meu aniversário de 46 anos de idade.